Música Olá, este é o Eduardo Coraça do site Saúde Frugal. Hoje estarei conversando sobre a dieta paleolítica. A dieta paleolítica consiste e vem do conceito que deveríamos comer a dieta que nossos antepassados durante o período paleolítico comiam, até literalmente o período neolítico, até o período da advenção da agricultura de grãos e a domesticação de animais. Ou seja, antes de 10 mil anos para cá, nós não tínhamos como consumir leite, grãos, leguminosas e, portanto, consumimos, perante a visão deles, carnes, ovos, frutos, vegetais, nozes e castanhas. A dieta paleolítica geralmente é uma dieta crua, só que tem também sua versão cozida. Então, o que a gente tem que compreender? A dieta paleolítica é realmente natural? É natural do ser humano literalmente devorar um animal vivo, como os outros animais carnívoros o fazem? É natural do ser humano consumir ovos na sua forma inatura? É prazeroso a você pensar em pular em cima de um cabrito, de um coelho ou de uma vaca e começar a matar ela adentadas até conseguir consumir a carne dela? Porque pensando no homem da pré-história, que não tinha uma capacidade de tirar o couro, tirar o sangue do animal, limpar ele, cortar ele em pedaços, em bifinhos, temperar e fazer tudo o que a gente faz com a carne pra tornar ela palatável, será que era realmente natural nós consumirmos carne? Se nós olharmos pra antropologia moderna, antropologia atual, e o que tem sido, o que vem sido descoberto, muitos antropólogos, como o Jerry Diamond, que é talvez o antropólogo mais famoso do mundo, e outros antropólogos escreveram Homem, o Caçado, ou Men, the Hunted, um livro em inglês mostrando diversas evidências científicas que, na verdade, todas essas evidências de fósseis humanos e fósseis de outros animais indicam que seres humanos foram durante toda a grande parte, praticamente toda a nossa existência, na verdade, caçados. Nós somos facilmente presos de animais de águias, de animais carnívoros maiores que nós. E nós não tínhamos realmente como caçar, já que o próprio Jerry Diamond, ele mostra a última tribo caçadora e coletora do mundo, no seu documentário Guns, Germs and Steel, que é o nome do livro dele, ele mostra que uma tribo extremamente forte, de homens negros muito fortes, saem para caçar e às vezes voltam sem carne nenhuma no dia, sendo que o equipamento deles, lanças, e os equipamentos deles para caçarem é muito mais evoluído, moderno, do que os nossos antepassados paleolíticos. Ou seja, ele quebra essa ideia, mesmo ele sendo um antropólogo onívoro, ele quebra o conceito que nós éramos, na verdade, comedores de carne em excesso. Ele mostra que é raro essa tribo, que é uma tribo caçadora e coletora da atualidade, conseguir carne na floresta, porque acertar uma flecha, um arpão e um animal vegetariano correndo a alta velocidade é muito difícil. Então, um, a questão é, seria natural consumir o alimento sem nenhum tempero, sem nenhuma adulteração? Eu acredito que não. Ovos, seria natural você facilmente achar um ovo, roubar do animal, que o animal não ia simplesmente deixar ser roubado, seu filho ser roubado assim, e você abrir o ovo e consumir ele com gosto, in natura, porque a gente sabe, não teria como temperar. Bom, tirando esse fato, tem diversos outros critérios que a gente tem que considerar uma dieta paleolítica, né? Um, é insustentabilidade ambiental, já que a gente sabe que quanto mais carne a gente consome na atualidade, por serem 8 bilhões de pessoas, a gente causa todo um desequilíbrio ecológico, como um aumento na produção de gases de efeito estufa, uma poluição dos nossos lagos, dos nossos lençóis freáticos, devido ao esterco, às fezes dos animais, entre o gasto excessivo de água, já que são 15 mil litros de água para produzir 1 kg de carne, entre inúmeros outros problemas ambientais que a gente causa, que levam a gente a compreender que uma dieta rica em produtos animais, uma dieta de carne e ovos, não é capaz de ser sustentada ambientalmente no mundo moderno de hoje, e no mundo moderno que tende a aumentar imensuravelmente sua população em algumas décadas. E tem também a insustentabilidade nutricional, já que sabemos que diversas e inúmeras pesquisas epidemiológicas provam que o consumo de produtos animais é extremamente correlacionado com as doenças crônicas e generativas, diabetes, osteoporose, câncer, doenças cardiovasculares, todas elas são ligadas com o consumo de produtos animais, carne, leite e ovos. E ainda outro critério, já que dentro das cidades grandes como a gente tem hoje em dia, uma dieta paleolítica é na verdade insustentável também, não só por N critérios de transporte, ter que você congelar realmente o alimento, ou pelo menos refrigerar a carne para ela não estragar, porque você não tem como nossos antepassados teriam inúmeros animais correndo na floresta e você literalmente iria matar eles e consumir eles ainda frescos. Você dentro de uma cidade grande, você não tem esses alimentos de origem animal de uma forma fresca como nossos antepassados teriam. Tirando diversos outros critérios que a gente vai conversar no próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo, mas espero que se você tenha gostado, compartilhe o vídeo, se cadastre para a nossa mala direta do site e do blog, se cadastre aqui no nosso canal do Youtube, dê um like no Facebook, poste seus comentários aqui embaixo e compartilhe com a gente se você realmente acha que uma dieta paleolítica é natural ao ser humano, se você realmente acha que você consegue comer carne crua e se ela seria realmente carne e ovos crues nessa forma in natura, sem sal, sem tempero, sem nenhuma adulteração, porque é assim que nossos antepassados iriam comer e se você quer seguir o conceito de comer como nossos antepassados paleolíticos, você tem que comer a carne da forma que os animais carnívoros comem, da forma que seria natural na natureza. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, me diga se você realmente acha que uma dieta paleolítica é ideal e até o próximo vídeo, até a segunda sequência, que a gente vai falar sobre os prós e contos e mais alguns detalhes da dieta paleolítica. Até a próxima, Eduardo Corazzo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho